Mas dá pra pular só assim Agora aqui eu já vou ter que pular aqui Cuidado com esses fincos Pega ar E aí galera, Marshall Classics na área Trazendo aí os grandes reviews clássicos De todas as épocas e sistemas variados Pra que vocês entrem na nostalgia E eu estou trazendo aqui Um game que eu já fiz o vídeo aí no canal Mas ele não ficou muito legal Já é um vídeo bem antigo Então eu estou refazendo E trazendo aí pra vocês um grande sucesso do Mega Drive Que é Echo the Dolphin Produzido aí em 1993 Pela Novo Trade E desenvolvido aí por esse grande gênio O Ed Anusiata Cara, esse jogo me marcou pra caramba Nessa época aí do Mega Drive Principalmente pela história do game Uma história misteriosa Uma história assim que me cativou bastante A jogabilidade também excelente E foi esse camarada aí O Ed Anusiata Ele não é japonês, cara Ele trabalhou muito tempo aí na Sega of America E ele que produziu e fez esse jogo aí Ele trabalhou em outros games também Como Spider-Man O Dungeons & Dragons O Jurassic Park O Adventures of Batman Inclusive Já mandando aí Um salve pro meu amigo O Fábio Que foi o que mandou esse jogo Jogo difícil pra caramba Tá lá na sessão desafio Quem quiser curtir Tá lá o Passando Raiva E ele é um jogo difícil Porque também o Ed Anusiata Tá na produção desse game, cara E o Echo the Dolphin Quando ele foi produzir o game Ele falou, cara Ele tinha medo Que fosse alugado aí Pelas crianças no final de semana E que eles fechassem o jogo aí Então ele resolveu fazer Não, eu vou fazer um game difícil mesmo E o Echo, cara É um jogo Que realmente dá calo nos dedos, cara Eu joguei muito no Mega É difícil, cara Quando você perde Você tem que voltar lá atrás na fase Então é chato pra caramba E tem uma coisa irritante no jogo Que a única coisa que realmente chateia Que é a questão de que os inimigos retornam Ou seja, você mata o inimigo Você sai daquela tela a pouca distância Quando você retorna pra passar ali de novo Tá lá o bicho safado Pra te atazanar de novo, cara E isso Existia alguns jogos nesse padrão De ficar voltando inimigo E isso era chato pra caramba Era um jeito deles dificultarem E isso realmente Eu não gostava, cara Eu acho que o único ponto negativo de Echo Seria isso, cara Mas ele não tira o brilho Realmente desse jogo Com uma história muito legal E eu aconselho você Se você não jogou o game Eu não vou estar trazendo muito spoiler aqui Justamente pra te instigar Se você curte esse tipo de jogo Pra que você possa jogar Echo Porque você vai gostar pra caramba Principalmente se envolver na história Que acontece Que é muito misteriosa A versão Eu tô trazendo a versão do Sega CD Graficamente falando É a mesma do Mega Drive Pelas informações Tem alguns níveis redesenhados Mas como eu não joguei Eu não fechei a versão do Sega Mas eu tô trazendo ela aqui Porque a diferença principal Das versões do Mega com o do Sega CD São as músicas, galera Produzida aí pelo compositor Spencer Nielsen Estilo New Age Cara, as músicas são show demais, cara Inclusive eu tenho elas separadas aqui De vez em quando Eu fico escutando, cara É muito viajante O que vai provocar Na ambientação do jogo Um negócio muito legal Que dá pra você viajar Pra caramba Nas músicas do Spencer Nielsen Junto com essa beleza aí Do Mega Drive E do Sega CD Inclusive Pra produzir esse game, cara Foi usada toda a paleta de cores Do Mega Drive Pra você ter uma ideia O jogo é muito bonito, cara Até hoje, cara Você se impressiona Por ser um jogo muito antigo Por versões Você conhecer os jogos do Mega Você vai ver que é um jogo Muito bem produzido Muito colorido E muito bonito de se jogar Vamos falar um pouquinho Do desenvolvimento desse game, cara O Edge Realizou pesquisas Sobre golfinhos Pra fazer esse game, cara É, pra você ver Que os caras Eles se envolvem mesmo Quando eles Têm a vontade De produzir um game E ele Na verdade Ele buscou Informações De como os golfinhos Se localizavam Dentro de um ecossistema E por aí Você vai ver Que o golfinho Tem uma espécie Do canto dele Que é uma espécie De sonar Que se você ficar Segurando o botão Ele bate e volta E aí você tem O mapa Onde você vai se localizar Dentro do ambiente Do jogo Cara É muito legal Cara Além do que Você vai usar Coisas Você vai fazer Coisas de golfinho Nadar Dar bicadas Nos inimigos Comer peixes Pra recuperar energia E também o ar Durante o tempo Lá Que tem aquele termômetro Lá que você vai vendo Então Você pega ar Aí nas cavernas Na superfície E também Numas conchas Que liberam umas bolinhas Que você pode pegar Ar Então Cara Ele pesquisou Pra fazer o game E ele também Buscou inspiração Nas canções Da banda Pink Floyd Para você ver Que o cara Viajou Vamos dizer Figuradamente Falando No jogo Colocava lá As canções Do Pink Floyd Que são bem Viajantes E você pode viajar Sem precisar Usar nenhum Interpecente Foi isso que ele fez Inclusive Você vai ver também Que ele usou Como inspiração A vida e as obras De John C. Lyle Ou Lily Eu não sei como é que Pronuncia esse negócio Mas ele foi um cientista Renomado Que tinha interesse Em biologia marinha E ele Recebeu Um financiamento Da NASA Para tentar fazer Com que os golfinhos Falassem Cara É Exatamente Ele afundou Literalmente Uma casa Onde ele pudesse Ficar bem próximo Dos golfinhos E trabalhar com eles Mas O experimento dele Não deu muito certo E aí o financiamento Dele acabou Tiraram o financiamento E ele começou A trabalhar com Experimentos Químicos Vamos dizer assim O cara Tinha muita enxaqueca E aí sugeriram Para ele usar Uma substância Chamada Quetamina E aí ele começou Lá Como todo viciado Doses pequenas Daqui a pouco Ele começou Com grandes doses Depois ele fez Um tanque E mergulhou Nesse tanque E tem uma vez Que ele quase morreu Afogado Porque ele entrava Em êxtase lá Não sei o que Que ele aprontava Que um dia A mulher dele Teve que tirar Ele do tanque Porque ele estava Morrendo afogado Para você ter uma base E o cara Então Numa dessas experiências Disse que Foi contatado Por uma entidade Orgânica Extraterrestre Chamada de Earth Coincidence Control Office Falando aqui Num inglês Bem Ruizinho Que é o meu Tá galera Mas Se você pegar As iniciais De cada palavra Dessa Vai formar A palavra Eco E daí Provavelmente Que surgiu A inspiração Para o nome Do jogo E Você vai descobrir Isso porque Na fanpage dele É que Foi colocado Essa informação De que ele Lia Porque Como ele escutava Pink Floyd O cara gostava De viajar Perguntaram Para o cara Se ele estava usando Ou se ele usou Muito LSD E ele falou assim Não Nunca usei Esse negócio Mas eu Li bastante Sobre as obras Do John C. Lyle Ou Lily Sei lá E aí então Tá a inspiração Que ele teve Para produzir o game Vamos falar um pouquinho Rapidamente Da história do game Cara A história Para não dar muito spoiler É o seguinte O Eco Estava lá Com seu povo Nadando E de repente O camaradinha dele Fala assim Olha Vamos ver até onde você pula E aí você vai E faz isso Você salta E de repente Há uma tempestade Que suga Todas as criaturas Na região ali Junto com a água E junto Dessas criaturas Vai também A família de Eco Os golfinhos Irmãos dele E aí depois Ele fica só ele Ele fica sozinho E ele tenta então Descobrir O que aconteceu Com a sua família E aí ele então Vai em busca De informações Conversando com peixes Indo para variados Oceanos E aí ele descobre Que existe uma baleia Que tem a informação Ou pelo menos Parte da informação Do que estava acontecendo Ele descobre então Que essa tempestade Acontecia a cada 500 anos E aí você vai Parar inclusive Lá na Atlântida Onde você descobre Uma máquina do tempo Onde toda uma trama Está por baixo Dessa questão toda E aí você vai Compreender muita coisa Eu não quero soltar Spoiler Eu quero que você Possa ser instigado A jogar o jogo Porque a história É muito legal Você vai se envolvendo E você vai Ser também levado A uma criatura Mais antiga do oceano Que tem a resposta Final Para o que realmente Aconteceu com a família Do eco E aí você vai Nessa aventura Desvendando Muitos outros lugares Enfrentando muitos inimigos Como tubarões Lulas E tudo quanto Ai Sirias Caranguejo Tudo quanto é jeito O cara enchendo o raio Para te atrapalhar E é isso aí galera Então nós vamos ficar Com o gameplay Rapidinho aqui Para que eu possa mostrar Para vocês um pouquinho Desse game aí Ok Então vamos para o gameplay De Echo The Dolphin Isso aí galera Então vamos começar Um gameplay aqui Fazer um gameplay rápido De Echo The Dolphin Só para vocês verem aí Um pouquinho do game Vocês animam a jogar Essa primeira tela aqui É a tela onde você escolhe A password Se você for para a esquerda E para cá Você vai para o jogo Vamos tentar passar Pelo menos A segunda fase A primeira é Basicamente A fase de apresentação Aqui então você Pô já Pulei aqui agora Pronto Aconteceu a tempestade Todo mundo desapareceu Da família dele E agora Você tem que Buscar Aonde Eles foram parar Você tem um sonar Se você segurar aqui Olha lá Mostra o mapa Onde você está Caralho As músicas são muito show Véi Vamos lá Vamos lá Eu vou passar aqui E você faz a comunicação Olha para você ver Que show Cara Pô cara Isso aqui no Mega Véi Era muito legal De repente Grandes ventos de água Você vai pegando as dicas Cada um vai falando Um pouquinho Para você dar a bicada Aqui tem que pular Tem umas que você pula Só na bicada Ó Ai Ai Pronto Ou então você pode vir nadando rápido Que também dá para pular Tem umas que dá para pular Só assim Agora aqui Eu já vou ter que Pular aqui Cuidado com esses fincos Pega ar Puxa Sai por aqui Pega ar Aqui ali não tem problema O problema é os fincos Essa versão do SEGA CD Ela tem alguns sons Que estão melhorados Também Mas poucos Viu Vamos para cá Agora Descer Cara É muito legal Você jogar Eco Olha Agora que tem os cristais Deixa eu conversar Com essa baleia aqui Primeiro Olha que legal Até o barulhinho Eu não sei o que aconteceu Com o seu povo Não é tradução certinha Mas não sei mesmo Talvez Big Blue Possa ajudar você Então Big Blue Você vai descobrir Aonde que é Você precisa atravessar As cavernas Para encontrá-la Under Caves Agora vai Agora aqui São os cristais Dos Atlantianos Que eles fizeram Para tipo Você ter portas No jogo Alguns lugares Os cristais Vão estar interrompendo A passagem Você encosta O bico aqui Nos cristais Que são as chaves Vai até aquele cristal Que está impedindo Canta para ele E ele sai E assim Dá para você passar Eu já peguei O poder desse cristal Aqui Então vamos embora Caramba Aqui eu já fui Tá vendo Pelo sonar Dá para você Identificar Bastante Opa É Você machuca O bico mesmo Você vai pegando As mães Você fica Crack Pular ali Aí Eu fui alto Ali Ai Aí Ó Tem um golfinho aqui Cal Tchau Alguma coisa terrível Aconteceu Alguma coisa Muito poderosa Legal Só isso Que você tem Para me falar Então deixa eu ir embora Ô Água viva Caramba Vem Pegar aqui Um Precisa Comer Sai Aqui Ô Mas que Bicho Chato Cara É Pra cá Galera Opa Eita Comer uns peixinhos Aqui Ó Tá vendo o cristal Ele não deixa eu passar Mas como eu já peguei o poder Canta pra ele E aqui você então Passa A fase Agora eu estou na Under Caves E aqui Já começa a complicar Um pouquinho mais O jogo Galera Aqui tem as conchinhas Que você pode pegar ar Só que tem umas Que tem veneno Cuidado E tem um jeito certo De você pegar também Ó Peguei aqui Já tem as As correntes Se você bobear Elas te puxam Vai começar a complicar Ó Ó Aqui Deixa eu tentar pegar Esse aqui Agora eu vou morrer Porque meu ar Tá acabando Tem algum lugar que eu posso Pegar ar aqui Mas eu acho que não vai ter Não Tá dando dicas Tem certas Tem certas Isso Nossa cara Meu ar já tá acabando Nossa Pegar ar aqui agora Pronto Cuidado Cuidado pra você não voltar Porque o cristal retorna Tá galera Pelo menos na versão Do cega aqui No mega Eu não lembro se isso acontece Tá vamos aqui Ixi Agora tem esse polvo aqui Cara Eu não lembro Você não pode passar Tem que pegar uma chave Eu não sei se tem que passar devagar Cara Ah caramba Ah morri galera Bom galera Espero que vocês tenham curtido Vou parar por aqui Porque senão fica muito extenso o vídeo E quem gostou Cara Me ajuda aí Dê o seu like Pra ajudar na divulgação Do vídeo do canal Espero que vocês realmente Tenham gostado galera E joguem cara Que vocês vão gostar muito De Echo The Dolphin É uma dica que eu dou aí Vai subir um vídeo do Arcade Pra que você possa aí Ver outros vídeos aí Do canal E Agradecendo aí O pessoal todo aí Que tem me ajudado aí Se você tiver ideia Se você tiver sugestão De algum game Pode falar aí A medida do possível A gente vai trazendo aí Outros jogos aí De variados sistemas Aí pra vocês Ok Então valeu galera E até A próxima